Retomadas de show em todo o Brasil, como tá o clima da dupla pra começar essa turnê e o ano que tá chegando também? Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês E tá uma milhão aí, né? Voltando com um gosto de gás aí, fazer um showzado E não pode tirar o pé não, tem baixo Pergunta, que nível está o Bruno e Barreto pro show de hoje em General Carneiro? Paz, tá muito animado, né? Graças a Deus aí, a retomada dos shows E a gente quer fazer um show pra cima pra galera, como sempre foi o Bruno e Barreto Antes da pandemia, toda a nossa trajetória aí, de quase sete anos de carreira E agora com um gosto de gás, mais ainda, por conta da volta aí dos shows, né? Então, com certeza, o Mato Grosso, a gente gosta demais desse estado Que sempre abraçou aí o nosso projeto, sempre shows voltados, a galera cantando todas as músicas E hoje não vai ser diferente, e mais pra cima ainda, com um gosto aí de retomada aí Esse fim dessa pandemia que acabou com tudo aí, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por cima disso E agora, aí, vencendo essa pandemia com toda essa galera maravilhosa, né? Com vocês, Bruno e Barreto! Valeu, adoro! E hoje eu tô valendo mais que ouro!